E hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio a consultora jurídica Graziele Abreu falando sobre direitos trabalhistas. Grazie, olha só, mais perguntas aqui pra gente. A Sandra Capelo, ela é de Camaragibe, no estado do Pernambuco. E ela faz a seguinte pergunta. Um mês após entrar com um pedido de demissão indireta, eu fui demitida por abandono de emprego. A empresa pode fazer isso? O que pode acontecer agora? Bom, acredito que o que deva ter acontecido no caso, ela entrou com a rescisão indireta, né? E aí ela deixa de trabalhar porque ela entrou com um processo pedindo a demissão da empresa. Provavelmente a empresa não deve ter sido citada ainda e entendeu que ela não foi mais trabalhar e fez a demissão. Mas como já existe um processo em andamento, aquele processo vai ser julgado, né? E essa demissão da empresa, se aquele processo, se ela ganhar e tudo mais, não vai surtir nenhum efeito. Mas está bem atrelado a essa rescisão indireta que ela entrou primeiro. Então, basicamente, está valendo aquilo que ela fez primeiro. Ok, ótimo. O Daniel, ele é de Curitiba, no estado do Paraná. E ele faz a seguinte pergunta. Eu quero saber o que qualifica a demissão por justa causa. E aí ele adiciona uma outra pergunta. Eu posso pedir a justa causa do meu patrão? Sim. Existem alguns requisitos para que haja a justa causa, né? Estão previstas na CLT. Mas existe sim a possibilidade de ele demitir o empregador através da rescisão indireta. Quando ele se sentir coadido, né? Falta de pagamento no salário, aquilo que nós falamos anteriormente, de repente, uma coação. Ele pode sim pedir a fazer essa justa causa, que é a demissão através da rescisão indireta. Não que ele vá demitir o patrão da empresa, mas ele sai ganhando os direitos nesse caso. Ele sai ganhando todos os direitos. Ok. Muito bem. A gente tem uma outra pergunta aqui. É o Nuno Lemos, ele é da cidade de Paraíso, na Bahia. Ele faz a seguinte pergunta. Eu posso ficar sem almoçar e acumular as horas para folgar no trabalho? Não. O horário de descanso, que seria o horário de almoço, ele atende mais a uma situação fisiológica do corpo do funcionário. Você trabalha um tempo e você precisa descansar um tempo para você voltar àquela rotina. Então, fora que é um direito. Ele deixar de tirar esse horário de almoço para ter um acúmulo de horas, ele vai estar, primeiro, afetando a saúde, depois suprindo um direito que é com o que é a própria CLT que imprevê. Então, não, ele não pode fazer isso. O que ele pode fazer, seria um banco de horas, talvez trabalhar um pouco mais para a empresa, para que depois ele folgue num outro período. Isso é uma possibilidade, mas ele deixar de gozar do direito que ele tem de horário de almoço, apenas para isso, isso não vai acontecer, não pode. E ainda que ele queira, se a empresa fizer algum acordo com ele, isso não é válido, né? Porque depois a própria empresa pode sofrer um processo desse próprio empregado, né? Exatamente, por conta desse direito que ele tem de usufruir dessa uma hora. Ok. Uma outra pergunta do José Carlos, ele é de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Ele diz o seguinte, uma empresa pode não pagar a minha passagem de ida e volta do trabalho? Bom, o funcionário tem direito ao vale-transporte, ele precisa receber, precisa só como ver, né? Sair, trabalho e voltar e a empresa é obrigada a fornecer esse vale-transporte. Quando a empresa não fornece o vale-transporte, ela pode fornecer o transporte em si, que são aquelas vans, ônibus, fretados, que buscam e trazem um funcionário. Agora, se também houver um acordo entre as partes para o não pagamento do vale-transporte, também é válido. Mas a princípio não, a princípio é obrigatório o pagamento do vale-transporte e aí, fugindo disso, seriam as outras duas regras, que se a empresa não paga, ela fornece ou então um acordo entre as duas partes para que não haja pagamento, de repente não me paga que eu vou vir de outro jeito, porque o vale-transporte é descontado em folha. Então, o funcionário também pode abrir mão de receber. Ele pode pedir, de repente, um auxílio de combustível, alguma coisa, uma opção. Mas aí vai de empresa para empresa. Empresa para empresa. Empresa não é obrigada a aceitar, assim também como o funcionário, ele também não é obrigado a permitir que seja descontado o vale-transporte, caso ele também não precise. Olha, não precisa, eu moro ao lado e eu posso vir a pé, então não precisa descontar. Ele também pode abrir mão desse direito, mas a princípio é um direito que precisa ser cumprido. Então, eu vou vir a pé, então eu vou vir a pé, então eu vou vir a pé.